Olá a todos! Hoje vamos fazer um test drive ao Karim Vivaniti, uma minivan híbrida com cinco portas adicionado na atualização do Shop Shop. Fiquem comigo para descobrir tudo o que esse carro tem a oferecer. O Vivanite tem um design inspirado na quarta geração do Toyota Sienna, com elementos estéticos também retirados do Toyota Velfire e do Honda Odyssey. A grade e parte dos faróis são do Velfire, enquanto o para-choque dianteiro lembra o Sienna de 2018 a 2020. Vamos dar uma volta e ver como ele se comporta na pista de teste. Graças ao seu motor híbrido, que funciona de maneira semelhante ao do diletante, o Vivanite oferece uma condução suave e eficiente. Esta minivan não é apenas para passeios familiares. Ela é ágil e responde bem em curvas, mantendo uma estabilidade impressionante. Sua tecnologia híbrida também significa que é mais silencioso. Depois de testar o Vivanite, está claro que ele é uma excelente opção. Decidi por isso comprá-lo por 2 milhões e 4 centos e 39 mil e 50 dólares. E vocês? O que acharam do Karim Vivanite? Deixem seus comentários abaixo. Não esqueçam de curtir e se inscrever para mais testes e vídeos do GTA Online. Até a próxima! E até a próxima!